A militar, a Delmeu veio ajudar nessa grande parceria E o povo é todo dia, está ali agradecendo pelo que está fazendo Agradeço sim senhor, mas asfalto lá chegou E o meu povo tá sorrindo, esse é meu governador Governador pra Deus Eu vou encontrar um dia que ele não consiga fazer É um desafio que eu faço pra ele, ele sempre se desenrola